Olá, eu sou Carla Vattier e está no ar o programa Por Dentro do Governo, produzido e coordenado pela SECOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e parceria com a NBR. Teremos a participação de emissoras de rádio de todo o país e também das redes sociais. E com a gente hoje no estúdio está Wagner Rosário, ministro da Transparência e Controladoria Geral da União. Olá, ministro. Seja muito bem-vindo ao Por Dentro do Governo. Olá, Carla. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado também pela oportunidade. Parabéns a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui hoje. Bom, vamos falar sobre a implementação dos programas de integridade no governo federal, a lei anticorrupção, o novo portal da transparência e muito mais. E você pode participar com a gente, é só enviar sua pergunta. Anote aí, facebook.com.br palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arrobaplanalto. A gente também está ao vivo pelo Facebook do Ministério da Transparência. E, ministro, vamos então iniciar nosso giro pelo Brasil, a nossa primeira participação na linha com a gente, Walter Lima, da Rádio Nacional de Brasília. Olá, Walter. Bom dia para você. Muito bom dia também, Carla. Muito bom dia a todos os ouvintes. Além da Rádio Nacional de Brasília, também nessa entrevista, a Rádio Nacional da Amazônia, a Rádio Nacional do Alto Solimões, Rádio Nacional do Rio de Janeiro e também São Paulo. Os nossos cumprimentos ao ministro e já direto aqui ao ponto, ministro, como tem sido o aperfeiçoamento das ferramentas do monitoramento, fiscalização e controle de cada centavo de real que deixa o cofre público, claro, como dinheiro público, para atender à execução das demandas devidamente aprovadas nas esferas federal, estaduais e municipais. O aperfeiçoamento dessa ferramenta precisa ser constante e vigilante, ministro? Bem, bom dia, Walter Lima. É um prazer. Olha, a gente tem uma quantidade grande de recursos. Temos um orçamento na casa de 3 trilhões e o acompanhamento exato de cada centavo, ele não está somente na mão dos órgãos de controle. Nós temos a competência primária de controle, ele é do gestor público. Depois nós temos os órgãos de controle que hoje priorizam e realizam seu trabalho voltado para riscos, ou seja, identificamos os principais riscos e a partir dos riscos focalizamos nos trabalhos. E também contamos com a participação do cidadão. Nós temos o cidadão que muito, sua cidadania tem que ser exercida não só pelo voto, mas também pela fiscalização dos recursos públicos e nós procuramos dar todas as ferramentas para que o cidadão realize seu trabalho de fiscalização dos recursos públicos, através dos portais da transparência e diversos outros mecanismos, para que o cidadão possa participar mais efetivamente desse controle dos recursos públicos. Walter Lima, mais alguma pergunta para o ministro? Temos sim, Carla. Ministro, empresas que a justiça obteve provas e as condenou por envolvimento em crimes tipificados como corrupção, permanecem atuando no Brasil. Isso porque buscaram os acordos de leniência. Bem, excelente pergunta, Walter, mas temos que levar em consideração que a empresa é uma pessoa jurídica, ela não tem vontade. Quem normalmente comete esses atos de corrupção são seus dirigentes, alta administração, então esses também estão sendo responsabilizados. Quando nós deixamos de condenar a empresa para fechar um acordo de leniência, isso não se faz sem critérios muito claros. Esses critérios envolvem a colaboração dessa empresa e trazem vantagens que são muito grandes para a administração pública, porque elas normalmente aumentam a alavancagem investigativa ou aprimoram uma alavancagem investigativa, que é a nossa capacidade de investigação, trazem novas pessoas, a empresa sai de um perfil de defesa para um perfil de colaboração, aumentam os valores que nós conseguimos ressarcir, porque não adianta de nada nós descobrirmos os casos de corrupção e não trazermos esses recursos novamente para dentro do governo, para os cofres públicos, e principalmente se submetem a programas de integridade que se consistem em uma mudança de comportamento dessa empresa. Acho que a quebra de empresa não é uma política de combate à corrupção, nós temos que sancioná-las e o acordo não é simplesmente passar a mão na cabeça das empresas. É muito mais do que isso, é sancioná-las com algumas vantagens e mantê-las no mercado, que eu acho que isso é importante para a economia. Então nós temos que tirar essa ideia de que os acordos de leniência é uma forma de passar a mão na cabeça das empresas. É sim uma forma de abrandamento das penas, mas com consequências positivas para o futuro econômico e social do país. Agradeço a participação do meu colega Walter Lima, da Rádio Nacional de Brasília, e a gente segue agora até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente vai conversar com o Taigor Jank, Taigor Jank, da Rádio Band News FM. Olá, Taigor, muito bom dia para você. Bom dia, bom dia, Carla, bom dia ao ministro, bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, através dos órgãos de comunicação oficial do governo federal. Ministro, gostaria de abordar com o senhor a respeito das parcerias entre o Ministério da Transparência e o Ministério da Educação, que foram firmadas, inclusive no último mês, que vão incluir na educação básica de ensino fundamental alguns pontos de ética. Nesse período de tantos escândalos de corrupção que a gente tem observado na política, nas empresas, nas entidades privadas, queria que o senhor falasse sobre a importância e de que maneira vai ser feita essa abordagem no ensino básico dos padrões, dos conceitos de ética e quais serão esses conceitos abordados na educação inicial, ministro? Muito bom dia. Bom dia, Taigor, é um prazer. Bem, nós sabemos que qualquer mudança de um país, ele passa pela mudança na educação. Então, temos que iniciar nossos trabalhos nas crianças. Hoje, nós temos 48,6 milhões de crianças no ensino fundamental. A gente iniciou esse projeto em parceria com o Instituto Maurício de Souza em 2008 e passamos a partir desse projeto, nós atingimos durante esses 10 anos 700 mil crianças, onde nós trouxemos para essas crianças conceitos de ética, de interesse público, de cidadania. Isso restou demonstrado nas escolas uma melhoria. As crianças passaram a participar mais da escola, cobrar um pouco mais, exercer seu papel, aprender um pouco sobre cidadania, exercer seu papel de fiscal na escola, ver o interesse, ver que aquele dinheiro que o mantém na escola é um dinheiro público, fruto dos impostos. E a gente verificou que isso era um caminho positivo. Então, fechamos uma parceria com o MEC esse ano, para que a gente pudesse expandir esse projeto, levar para todas as 48,6 milhões de crianças. Então, é o projeto que nós estamos tocando. Ele traz uma parte bem lúdica, que facilita o aprendizado com a turma da Mônica. E nós esperamos mudar a cultura do país e criar um país mais ético, mais cidadão, que isso contribui para o crescimento do nosso país. E esse é o grande objetivo do nosso projeto. Pai, Igor, mais alguma pergunta para o ministro? Sim, ministro, ainda nesse aspecto de talvez reeducar a sociedade no sentido da corrupção, e apresentar esses conceitos de ética um pouco mais elaborados, um pouco mais explícitos, de que maneira funcionam os canais que o ministério, que o governo oferece, para que a população possa fiscalizar o trabalho do dinheiro público, do setor público. É claro que esse trabalho vai ser feito na educação, mas as pessoas que já estão em uma fase mais avançada da vida, uma fase mais adulta, hoje elas têm a possibilidade de exercer essa cidadania de uma maneira mais ativa, através do portal de transparência, através de uma fiscalização sobre o que é divulgado. Como é que esse trabalho pode ser feito também na cidadania das pessoas com mais idade, além da educação básica, ministro? Bem, Taigo, a gente tem desenvolvido capacitações pelo país, tanto para conselheiros, quanto para funcionários públicos, de prefeituras, de governos de Estado, para que as pessoas saibam utilizar essas ferramentas. Nós temos também na nossa página da internet vídeos que explicam como funciona o portal da transparência. Nós vamos tratar aqui hoje também, nós estamos lançando em junho o novo portal da transparência. É um portal da transparência com uma linguagem mais cidadã, ele é mais intuitivo, trará informações mais fáceis para que o cidadão possa acessar todos os dados dos recursos públicos federais que são repassados para estados e municípios. Então, nós temos um programa de capacitação, mas temos limitações também, porque só temos 2 mil servidores, temos que trabalhar em áreas de corrigedoria, de ouvidoria, de controle, de prevenção e combate à corrupção, mas temos um grupo de pessoas com um plano montado, onde ministramos aulas para cidadãos e também para todas as pessoas, para todos os conselheiros de municípios. Eu também aconselho para que entrem na página CGU, vejam os vídeos que existem lá que são bem elucidativos sobre o assunto. Agradeço a participação do Taigor Jank, da rádio Band News FM, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo, que hoje recebe o ministro da Transparência e Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ao final, o áudio vai estar disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Bom, continuando então o nosso giro pelo Brasil, a gente segue agora até São Paulo. Está na linha com a gente o Lucas Josino, da rádio Bandeirantes. Oi, Lucas, bom dia para você. Oi, bom dia a você, bom dia ao ministro, bom dia a todos. Ministro, na semana passada, a Lava Jato firmou o primeiro acordo de leniência completo com a AGU, CGU e também com a Procuradoria Geral. Eu queria saber até que ponto os acordos são importantes e geram informações privilegiadas que ajudam nas investigações. Bem, bom dia, Lucas. Realizar uma investigação de casos de corrupção não é fácil. A corrupção por si só já é um crime difícil de se investigar. E quando nós temos uma empresa que passa a colaborar com as informações, nós temos a eficiência durante esse processo investigativo bem evidenciado. Então, esse é um ponto importante. Em vez de nós termos a empresa atuando num polo de proteção, dentro do devido processo legal apresentando seu contraditório para a defesa, ela muda de lado e passa a colaborar com as investigações, dando informações, entregando documentos sigilosos. Isso facilita muito a investigação. Então, semana passada, nós tivemos a oportunidade de fechar um acordo de leniência já numa união de todos os órgãos, o Ministério Público, a AGU e o nosso Ministério da Transparência, a nossa CGU. E isso vai trazer para a gente grandes ganhos. Principalmente, eu sempre ressalto, a parte de incremento da recuperação de recursos, que eu acho que é uma parte importantíssima dentro da corrupção. Não adianta. O Brasil hoje tem nível muito baixo de recuperação de recursos públicos desviados em caso de corrupção e nós temos um incremento significativo quando realizamos os acordos de leniência e, principalmente, um compromisso da empresa através da implementação de um plano de integridade e mudar seu comportamento para o futuro. Eu acho que esses são os grandes pontos que nós temos que ressaltar. Mais alguma pergunta para o ministro, Lucas Josino? Só essa mesmo. Obrigado. Eu agradeço, então, a participação da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Bom, ministro, aproveitando aí o gancho desse assunto, é possível equilibrar uma punição exemplar com o ressarcimento de recursos desviados dos cofres públicos? Perfeitamente possível. Nós temos hoje, eu acho que os acordos de leniência trazem muito bem isso. Como eu havia já comentado na resposta anterior, nós temos hoje um nível de recuperação de recursos muito baixo. Nós fizemos um levantamento, os valores recuperados judicialmente chegam na casa de 10% dos valores que realmente a AGU entra com as ações. Hoje nós chegamos, em cada caso, a atingir cerca de 60%, 70% dos valores que estimamos como prejuízos. Acho que isso é um incremento significativo. Os processos se tornam mais sérios, não se tornam processos judiciais que se arrastam por 10, 15 anos e a gente resolve uma situação. Gera uma economicidade também, porque eu não mantenho durante 10, 15 anos advogados, equipes de investigações envolvidas no processo. Normalmente, no Brasil, nós não fazemos o levantamento desses custos. São salários altos, com várias pessoas envolvidas. Então, eu acho que colocando isso na ponta do lápis e colocando na balança ou é completamente possível, está sendo demonstrado que os acordos de leniência são importantes instrumentos no combate à corrupção. Bem, ministro, a gente segue agora até a região Nordeste. Vamos à Fortaleza, capital do Ceará, na linha com a gente Alex Mineiro, da rádio Verdes Mares. Olá, Alex, bom dia para você. Bom dia, bom dia, ministro. Ministro, como é trabalhar a corrupção em um país onde há tantos casos conhecidos e declarados e tantos que precisam ser descobertos, e principalmente com tanta gente contra a Operação Lava Jato? Sabemos que há muitos empresários e grande número de políticos envolvidos e presos por corrupção. Bem, bom dia, Alex. A gente tem atuado e buscado atuar no combate à corrupção de uma forma, vamos colocar, dentro de dois pilares. Um, que é o combate, propriamente dito, que é necessário dentro da situação atual, e a outra é a prevenção. Ou seja, aprendendo com os casos, criar mecanismos que evitem que esses casos se repitam. Então, se nós verificarmos a própria estrutura do nosso Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, é uma estrutura que é pautada nas Convenções Internacionais de Combate à Corrupção. Temos uma área que faz a parte de detecção de casos de corrupção, que é a Secretaria Federal de Controle. Temos uma área que trabalha com a prevenção, que é a área de prevenção e transparência, e também a área de ouvidoria. E também temos uma área específica que trabalha com a sanção. Se você pegar os verbos, que são normalmente passados dentro das Convenções Internacionais, é, para você combater a corrupção, você tem que detectar, tem que prevenir e tem que sancionar. Então, nós trabalhamos nessas três vertentes. Temos programas de transparência, programas de participação, canais de comunicação com o cidadão, para que o cidadão possa se manifestar, denunciar casos de corrupção. E temos também a parte de sanção, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, porque isso faz parte do processo. Ou seja, tanto para combater quanto para prevenir. Porque quando a gente sabe que não existe impunidade, ou seja, que as pessoas são sancionadas, sejam elas físicas ou jurídicas, a gente tem uma consequência também de se prevenir. As pessoas passam a ter um receio de cometer casos de corrupção. Eu acho que o plano de integridade que nós vamos tratar aqui também hoje é uma outra medida importante dentro desse plano, porque incorpora aspectos éticos dentro desses órgãos públicos. Nós temos programas voltados tanto para os órgãos públicos quanto para a área privada. Então, esse conjunto de ações é que permite que a gente combata a corrupção. E, principalmente, a educação, através do programa, através dessa parceria nossa com o Instituto Maurício de Souza e com o MEC, que eu tenho certeza que irá fomentar o desenvolvimento da ética nas crianças e, no futuro, no futuro breve, teremos um país melhor e mais ético. Alex Mineiro, mais alguma pergunta para o ministro? Sim, ministro. Então, só reforçando sobre os desvios do dinheiro público, o senhor acredita que é possível barrar essa sangria dos cofres da nação? E mais, quanto já foi ressarcido aos cofres públicos desde o começo da Operação Lava Jato, inclusive recursos que estavam em paraísos fiscais no exterior? Olha, eu não tenho os dados fechados hoje da Operação Lava Jato. Eu posso dizer que dos acordos de leniência que nós fechamos, que foram três, nós já fechamos o ressarcimento de R$ 630 milhões e temos uma previsão dos próximos acordos. Nós temos nove hoje em andamento que nós pretendemos retornar aos cofres públicos cerca de R$ 10 bilhões em mais um ano. Em relação à Lava Jato, esses números já são mais altos, existem outros casos, mas a gente vem, eu acho que é possível sim estancar essa sangria de recursos. Acho que a população está sentindo as consequências da corrupção, ela causa pobreza, ela causa desigualdade social, ela causa desconfiança social e eu acho que os cidadãos brasileiros não aguentam mais isso. Então, nós temos que fazer um grande pacto de união, o governo, não adianta somente o governo atuado, tem que ser o governo, tem que ser o cidadão, tem que ser as empresas, todos juntos, para que a gente mude essa realidade e veja que trabalhando num ambiente mais ético nós temos um futuro muito mais promissor. Agradeço a participação do Alex Mineiro, da Rádio Verdes Mares, lá de Fortaleza, no Ceará. Estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, uma parceria da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República com a NBR. E hoje temos a presença do ministro da Transparência e Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Participe com a gente, envie sua pergunta pelo facebook.com barra palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arroba planalto. Nós estamos ao vivo também pela página do Facebook do Ministério da Transparência. Bom, a nossa próxima participação é lá do Rio de Janeiro, a gente vai conversar agora com Marcos Antônio de Jesus, da Rádio Tupi. Olá, Marcos Antônio, muito bom dia para você. Muito bom dia, Carla, muito bom dia, ministro. A minha pergunta, voltando lá para a primeira pergunta que foi feita ao ministro, que inclusive ele disse que não se trata de passar a mão nesses acordos, não se trata de passar a mão na cabeça das empresas, mas sim tentar recuperar dinheiro que foi desviado e também preservar empregos. Então, nesse caso, no balanço geral que ele pode fazer, a recuperação do dinheiro que foi desviado até para o exterior e a preservação de emprego, esse balanço é vantajoso para o governo, é vantajoso para o país? Bom dia, Marcos. Sim, com certeza é vantajoso para o país. Nós temos que fazer todos os nossos levantamentos de consequência dos nossos atos baseados na realidade. Acho que nós temos uma característica no nosso país de sempre comparar qualquer mudança a um fator ideal, ou seja, a uma situação ideal que nunca existiu. O que nós temos hoje é um processo judicial longo, com baixíssimos valores recuperados. Os números demonstram isso. Temos valores inferiores a 10% do valor das ações. E hoje nós estamos chegando a cerca de 60% a 70% do valor que a ação traria dentro da sua previsão de cobrança dessas empresas. Além disso, nós temos que levar em consideração que essas empresas estão sendo sancionadas através de multas, e essas empresas também estão adotando programas de integridade e vão poder mudar sua realidade no futuro. Então eu tenho certeza de que esses mecanismos são interessantes, já foram utilizados em outros países, não foram inventados no país. Os Estados Unidos, desde a década de 70, criou uma lei sobre isso. Em 92, 93, ele modificou a lei para que nós tivéssemos uma maior participação de empresas nesse tipo de investigação. Então eu acho que cumprindo os requisitos do processo, que é a colaboração da empresa, a identificação dos demais envolvidos, a mudança da sua cultura, eu acho que isso é completamente salutar. Temos que lembrar que empresas que não cumprem os requisitos, ou seja, que não mudam sua cultura, que não colaboram, não têm direito ao acordo de neniense, irão responder às ações judiciais e às consequências administrativas advindas dos seus atos. Marcos Antônio de Jesus, mais alguma pergunta para o ministro? Sim, é importante a participação do cidadão, porque a transparência é tudo, inclusive o que diz respeito à administração pública. Como o cidadão pode acessar o portal da transparência e como ele pode auxiliar nesse trabalho de deixar claro para toda a população, para todo o país, essa transparência que todo o governo deve ter? Eu sugiro ao cidadão que entre lá na página do nosso Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, lá nós vamos ter o link para o portal da transparência. Ali no portal da transparência, o atual, nós temos diversas informações das transferências que fazemos a estados, a municípios, dados de servidores públicos. E agora, em junho, como eu já havia comentado, iremos lançar o novo portal, com uma linguagem mais cidadã, mais intuitivo, com possibilidades, com mais possibilidades para que o cidadão possa acessar. Nós tínhamos o portal da transparência e tínhamos os portais que traziam as licitações de cada órgão. Agora está sendo tudo incorporado ao portal da transparência para que todas as informações estejam em um único portal. Então, o cidadão pode ir lá, dentro da área, dentro do nosso site da CGU, nós também temos uma área específica de transparência com vídeos que trazem algumas explicações sobre manifestações que o cidadão pode fazer. Ele vai conhecer o EOVE, que é um canal que ele pode se comunicar, é um canal de comunicação entre o governo e o cidadão. Nós temos lá também o ESIC, que é onde ele pode obter informações que não estejam em transparência ativa, ou seja, não estejam no portal da transparência. ele também pode perguntar ao governo para que o governo o responda. Então, nós temos aí todo esse material, todas essas ferramentas, e agora esperamos que o cidadão realmente utilize essas ferramentas para que ele possa exercer seu papel de fiscal dos recursos públicos. Agradeço a participação do Marcos Antônio de Jesus, da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. Você está acompanhando o programa Por Dentro, do governo, que hoje recebe o ministro da Transparência e Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ao final, o áudio vai estar disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Ministro, vamos falar um pouquinho desses programas de integridade no governo federal. O que está sendo pensado? Bem, Carlos, o que nós estamos pensando é o seguinte, os programas de integridade, até que para o cidadão possa entender o que é isso, é um programa que visa incorporar a cultura dos órgãos, ética, comportamentos e normas éticas, para que ele tenha sempre como foco o interesse público sobre o privado dentro do setor público. Então, a gente sabe que esses programas são estruturados através de quatro grandes eixos. O envolvimento da alta administração, que é muito importante, eu tenho que estar envolvido para que meu órgão implemente. Eu tenho que criar as estruturas, definir quem são os responsáveis por cada fato. Nós temos que ter uma análise de riscos, ou seja, se nós temos já diversos casos de corrupção que ocorreram no nosso país, nós podemos, através desses atos, através desses casos, analisar os riscos, classificar esses riscos e depois tomar medidas para mitigar esses riscos. E, por último ponto, fazer um monitoramento de todas essas medidas implementadas. Então, um plano de integridade, ele traz, além da criação de um canal de denúncia, de um código de conduta, uma análise de todos os riscos envolvidos com corrupção, em que o Ministério identifique, e, a partir daí, ele tome medidas para evitar que essa corrupção ou que esses riscos de corrupção ocorram. Então, nada mais é do que um plano para que a gente evite que a gente tenha corrupção dentro da administração pública. Bom, a gente segue agora até Manaus, Amazonas. Vamos conversar com o Gilson Nascimento, da rádio Rio Mar FM. Olá, Gilson. Muito bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Brasil. Bom dia, ministro. Prazer falar com você. Estamos aqui em Manaus. Aqui são 7 horas e 25 minutos, falando dos estúdios da rádio Rio Mar 103.5 FM. Dentro do programa que nós recebemos, ministro, e falando também de integridade, o plano de integridade, nós percebemos aqui que existe tipo um marco que vai de 2016 a 2020, quando deu início ao programa de integridade. E nós percebemos que a lei anticorrupção que nasceu no Brasil, e isso tudo é muito bom, porque nós temos percebido aí os anseios da sociedade, dos munícipes do Brasil, em gritar por esse problema que veio e está assolando a nação brasileira. Percebemos também que grande parte das empresas prestadoras de serviço para o governo, como principalmente as grandes empreiteiras do Brasil, elas estão praticamente paradas, as grandes empreiteiras pararam no Brasil. Percebemos vários segmentos dentro do governo, principalmente nos poderes legislativo e no poder executivo. Isso é muito bom, porque nós estamos limpando o Brasil e sabendo, percebi e vi também o seu currículo, e entendi que você é uma pessoa muito bem preparada, e isso é muito bom também. Um jovem ministro tomando conta da transparência e trabalhando para acabarmos com esse sistema de corrupção que nós temos no Brasil. Eu lhe pergunto, dentro desse plano de integridade que compreende os anos de 2016 a 2020, o que nós temos preparados nesse marco regulatório, eu vou usar esse termo, para trabalhar também o sistema que existe, parece existir, de corrupção dentro dos poderes judiciários em todo o Brasil, ministro? Bom, Gilson, eu agradeço a pergunta. Esse plano que nós estamos lançando agora, ele é um plano voltado para o Poder Executivo Federal. Eu espero que ele sirva de inspiração para outros poderes. Nós já tivemos, inclusive, reuniões, por exemplo, com o Conselho Nacional do Ministério Público, que esteve lá conosco, já verificando o plano. Alguns representantes estarão no lançamento amanhã do nosso plano de integridade. Eu tenho certeza que a integridade tem que ser adotada por todos. Se a gente pegar os normativos da OCDE que tratam o assunto, eles determinam que isso seja incorporado por todos os poderes, pelas empresas privadas, pela sociedade, ou seja, por todos. É um plano que não funciona, não adianta eu ser ético na administração pública e a atividade privada não estar sendo ética. Nós temos que criar um ambiente ético no geral. Eu tenho certeza que os outros poderes também adotarão em breve. O Poder Executivo foi um precursor nesse assunto. Nós vamos lançar, além dos planos em cada ministério, nós estamos propondo para o presidente da República um plano do presidente para a mudança de cultura no país, onde o nosso grande carro-chefe é esse programa educacional que nós temos em parceria com o MEC e com o Instituto Maurício de Souza, que é realmente um programa forte, que muda o ambiente, muda a cultura para um futuro próximo do nosso país. Então, apesar de que esse plano não cubra hoje todos os poderes, eu tenho certeza que ele será um grande indutor para que os outros poderes também possam adotar um plano semelhante a este. Gilson, mais alguma pergunta para o ministro? Quero sim. Ministro, você falou do Instituto Maurício de Souza. Nós pegamos algum material também e percebemos que agora nós vamos... Vai ser a Mônica, os ilustrativos, as caricaturas, os desenhos de Maurício de Souza que vai fazer, vai levar essa nova cultura que nós queremos para o Brasil. E nós percebemos também que dentro da base nacional comum curricular algumas matérias foram excluídas da grade curricular dos alunos novos. Posso assim dizer. Eu tenho hoje os meus 58 anos de idade, 57, 58 anos de idade. Eu sou do tempo do OSPB, da Organização Social e Política Brasileira. Eu sou do tempo da Educação Moral e Cívica. E na nossa época nós tínhamos essas aulas de ética, de cidadania, mas nós percebemos que hoje o Brasil mudou muito, o Brasil está muito mudado. O senhor entende que com esse projeto Mônica, Instituto Maurício de Souza, 100 mil escolas sendo contempladas, 1 milhão e 500 alunos, 2 milhões e 400 mil, que é um valor relativamente pequeno para um projeto tão grande. O senhor acredita que com essas ideias nós vamos conseguir mudar o futuro? E o senhor entende também que o nosso presente está totalmente desgastado no segmento principalmente da política, ministro? Então vamos lá. Eu também, apesar de ser mais novo que você, ter só 42 anos, também estudei OSPB, estudei Educação Moral e Cívica. E a gente também concorda contigo que hoje nós sentimos falta que esses ensinamentos sejam trazidos às nossas crianças. Um dos objetivos é esse, levar essas informações para as crianças com uma visão bem cidadã. Lembrar o seguinte, esses 2 milhões e 400 mil foi um investimento feito esse ano. Nós temos mais 1 milhão e meio numa parceria de digitalização que nos foi doado pelo CNA, pelo Senar mais especificamente. Nós estamos trabalhando esse ano com cerca de 2 milhões de crianças, mas vamos atingir as 48 milhões que nós estamos fazendo. Criando material físico, agora que nós estamos saindo, estamos já fazendo todo o trabalho digital, que foi esse o recurso que o Senar nos ajudou. Então a partir do momento que a gente passa para a parte digital, a gente consegue, através do GovData, passar essas informações para todas as escolas do país e se torna mais fácil fazer com que esse material chegue a todas as crianças. Iremos utilizar a Turma da Mônica nessas séries iniciais e iremos estudar. Já estamos com estudos avançados para as séries maiores. Talvez a Turma da Mônica, nos moldes como está hoje, não atinja o jovem de 13, 14 anos da maneira como nós queríamos. Então iremos estudar outras maneiras. Pode ser a Turma da Mônica jovem, pode ser youtubers, pode ser qualquer um que faça essa informação chegar de uma maneira lúdica e que essas crianças absorvam. É um programa que eu acredito muito que vai mudar o nosso país, vai trazer noções de ética, de cidadania. Eu tenho certeza, não só espero, como tenho certeza, que a única maneira de nós mudarmos o país é por meio da educação e por meio das crianças. Isso não muda somente a vida dessas crianças. Muda o ambiente político, muda o ambiente social, muda toda uma sociedade e o nosso país com certeza irá dar um passo importante para um futuro mais próspero. Obrigada, Gilson Nascimento, da rádio Rio Mar FM. E com essa participação de Manaus, a gente encerra o programa. Ministro, muitíssimo obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Carla, eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado e até a próxima. Com certeza. Bem, eu agradeço também a todos que nos acompanharam pela TVNBR, pela Rede Nacional de Rádio e também pelas redes sociais. Você pode rever o programa no canal da TVNBR no YouTube. E o áudio completo também está disponível no site www.redenacionalderadio.com.br. Lembrando que as perguntas que não puderam ser respondidas vão ser encaminhadas para a assessoria do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e até o próximo por dentro do governo. Legenda Adriana Zanotto